Fala galera, beleza, beleza, beleza? Belezura! Vamos lá, olha só comigo Você tá filmando, bonitão E de repente você vai olhar aquela filmagem E você percebe, pô, ficou maneiro isso aqui, hein? Você queria capturar Uma imagem daquela filmagem Aí você faz o screenshot Da tela e captura aquela imagem Mas não fica tão bom, você sabia que No momento que você está Filmando, você pode bater fotos? Você sabia dessa? Sabia? É Tem gente que não sabe Bora aprender como é que faz isso? Vem cá comigo Vamos lá Você vai entrar aqui na câmera sua Belezura Filmando aqui, feliz da vida Vamos lá, tô fazendo um vídeo aqui, certo? Cliquei no vídeo aqui, beleza Tô filmando, como você tá vendo aí Se você perceber, nesse canto aqui tem um botão Certo? Se você Pressionar esse botão, ele vai Capturar uma imagem do vídeo, por exemplo Tô filmando aqui, aí de repente faz um momento bacana Você captura Só tocar no botão Quando você toca nesse botão Você percebe que não aconteceu nada Não aconteceu nada Mas calma, vamos lá Toquei uma vez, vamos lá Parei o vídeo Olha o que vai acontecer Todas as fotos Opa Ok Voltar aqui Olha lá O vídeo que eu gravei Tá aqui, certo? E as fotos que eu bati aqui Ó Tá vendo? Durante a gravação Eu bati três fotos Olha que incrível isso Se você tá fazendo um vídeo de um Sei lá, de qualquer coisa X aí E você quiser bater uma foto No momento do vídeo É possível sim Gostou dessa? Curtiu demais? Então metralhe o like Metralhe o compartilhamento Que tem todo dia Tô falando todo dia Tô falando todo dia Dica como essa Pra você Aprender tudo Mas pera, pera, pera Marque aquele amigo aqui embaixo Que não sabia Tô falando todo dia